Vamos para as cobranças de pênalti então. Tivemos uma decisão por pênalti na Copa das Confederações, exatamente na semifinal em que a Espanha eliminou a Itália por 7 a 6 nos pênaltis. Forlán é o primeiro a cobrar. Uruguai não excluiu o jogador. Agora que está saindo o jogador ali, o árbitro assistente está tirando o jogador do Uruguai. Que é o Godin, me parece. Aqui a distância eu vejo o Godin saindo. Ele é que não vai cobrar pênalti. Forlán para a primeira batida. Buffon no gol. Vale o terceiro lugar da Copa das Confederações do Brasil. A torcida é pró-Uruguai na Fonte Nova em Salvador. Partiu Forlán. Pega Buffon! Defende Buffon! Forlán perdeu o pênalti contra o Brasil no tempo normal. Quando o jogo está na 0 a 0. Forlán encheu o pé. Mas não tirou muito do meio do gol. Não foi muito no canto. Aí pega Buffon! Ele fez a opção pela batida forte, né, Cleber? Que não é muito a sua praia. Normalmente ele vai deslocando o goleiro. Buffon fez uma boa defesa. Vai Aquilani. Bateu o primeiro pênalti. O conforto dos companheiros ao Forlán. Não foi pênalti o forte do Forlán na Copa. Parte Aquilani. Pé direito na bola. Pro gol! Alto, firme, forte. 1 a 0 para a Itália. Lembrar que na decisão por pênalti da semifinal, Espanha e Itália bateram 14 penalidades. Na fase de 5 cobranças, 5 gols para cada lado. Depois nas alternadas, 2 gols. O gol da Espanha e o Bonucci perdeu o pênalti. Aí o Navas fez o gol que definiu. A classificação foi 7 a 6. Ótimo aproveitamento da Itália. Mas o Bonucci perdeu. Agora é o Cavani que vai para a cobrança para o time do Uruguai. Parte Cavani. Parte de pé direito. Faz o gol. Gol do Uruguai. Cavani. Duas cobranças, um gol do Uruguai. Forlán perdeu. Cavani converte. A Itália bateu 1 com Aquilani. E vai para a sua segunda cobrança. Série com El Charaui. Vai a da torcida baiana para o El Charaui. Torcida baiana é uruguaia desde pequenininha na decisão por pênaltis como foi no jogo inteiro. Partiu. Bateu. Gol de El Charaui. Bateu. Bateu bem. Foi muito Cavani também, né? Os dois bateram bem, né? Foram correndo para a bola, olhando para os goleiros. Conforme teve deslocamento, só deram o toque do outro lado. Tem uns que olham para o goleiro, outros que olham só para a bola, né? É difícil, Cleber. É difícil você ir olhando para o goleiro para você ter. Não é tão fácil, não. Você precisa de muito treinamento para fazer isso. Melhor ir para a bola, mais fácil. É. Normalmente, quer dizer, você faz isso. Mas tem aqueles que têm essa condição, essa sensibilidade. Ir correndo para a bola, olhando para o goleiro. Aí o Suárez. Os três principais jogadores do Uruguai, nas três primeiras cobranças. Suárez partiu, bateu de pé direito e confere também. Gol de Luiz Suárez. Forlã bateu e perdeu. O goleiro Buffon defendeu. Cavani e Suárez marcaram. Três cobranças e dois gols do Uruguai. Pelo lado italiano, duas cobranças e dois gols. Aquilani e El Charaui. Terceira cobrança com De Xilio. Vai o lateral esquerdo. De Xilio, que atua pelo lado esquerdo, mas bate com o pé direito. Pouca distância. Bateu para o goleiro e defende Luiz Suárez. Comemoração na fonte nova do torcedor. Quando toma pouca distância assim, se não acerta com precisão, é bacana, é a altura entre o meio do gol do lado. Tudo que o goleiro quer é essa batida, né? Para você não tomar tanta distância, você precisa ter um domínio muito grande da tua capacidade de deslocar o goleiro. Não deslocou o goleiro De Xilio. Defesa de Muslera. Agora três cobranças para cada lado. Dois a dois do placar. Vai o Gonçalves. Encaixa o Bufon. O Cáceres bateu. Encaixa o Bufon. Mas aí, pênalti que o goleiro encaixa, hein? Olha como ele pegou mal. Ele deu a chapa, não pegou. Ele bateu no calcanhar. Agora, né? Ele bateu no calcanhar dele. Bateu mal o Cáceres. Encaixou o Bufon. Agora, ele encaixou o pênalti. Giaccherini. Giaccherini pode botar de novo a Itália à frente. Bateu o Giaccherini. E faz o gol. Conta três a dois. Para a Itália. O Uruguai vai para a última cobrança. Se o Uruguai perder esse pênalti, a Itália será a terceira colocada da Copa das Confederações. Mas, se o Uruguai converter, a Itália ainda terá a última cobrança para fazer o gol. Então, vamos para a quinta cobrança. Gargano. Forlã perdeu. Cavani e Suárez fizeram. Cáceres perdeu. Vai o Gargano. Se ele fizer, o Uruguai ainda fica viva. Se o Gargano perder, a Itália fica com o terceiro lugar. Pouca distância também tomou o Gargano. Correu. Bateu. Defende o Bufon. E a Itália é a terceira colocada da Copa das Confederações de 2013. Dois a dois no jogo. Na prorrogação, sem gols. Nos pênaltis. Três a dois para a seleção da Itália. Três defesas de Bufon. A Itália é a terceira colocada. A Itália é a terceira colocada.